E aí pessoal, seja bem-vindo ao BBP Jardim 21. Estamos aqui para iniciar pela primeira vez o novo quadro que vamos chamar BBP Visite. O BBP Visite vai mostrar para vocês um pouco da realidade das dificuldades dos times de futebol do Rio de Janeiro. E nossa primeira visita hoje eu achei muito interessante porque o time está em alta do momento, vivendo o seu melhor momento. Eu tive uma conversa nos bastidores fora da gravação com um dos vices, um dos homens fortes de futebol do time. O vice de futebol, ele falou, poxa cara, nós esperamos oito anos para estar no lugar que nós estamos hoje. Esperamos oito anos para o jogo de sábado. E você viu o que acontece aí. É uma realidade distinta, né, do que a mídia mostra no Flamengo, no Vasco, no Botafogo, no Climinante. Que uns mais, uns menos, mas tem mais estrutura. Porém, os times da série A2 não tem o abraço do governo, não tem o abraço da sua prefeitura local. E esses, na minha opinião, são os verdadeiros guerreiros do futebol. Independente do resultado, independente do resultado, do jogo de sábado, sem muita enrolação. O BBP me disse hoje, passou uma manhã, não sei ter o catar e não. E o que me motiva mostrar isso para vocês é que tem realmente gente que leva o futebol a sério, como eu. E esses jogadores do Gonçalente, eles levam o futebol a sério. Eu gostaria de agradecer, desde já, ao Thiago, vice de futebol do Gonçalente. Ao Sandrão, diretor do Gonçalente, ao Ronaldinho, que é funcionário do Gonçalente, ao professor Luciano Quadro, ao Júlio, ao Léo Guerra, todos da comissão, e todos os jogadores que me receberam hoje no treino. E que vocês vejam aí, através das fotos, como é a realidade de um time que hoje disputa o título. Hoje não, no sábado, disputará o título da série A2, chegou na divisão, podendo subir para a primeira divisão 2022 do Carioca. Lembrando que o BBP Vigite, também, é mais uma série do canal, BBP021, e que é patrocinado pelo Andefe, associação de tolerância do exercício físico, que, nessa semana, completou 40 anos de existência. Um abraço e vejam aí todas as fotos e a entrevista com o professor Luciano Quadro e com o Leandro Guerra, no final das fotos. Valeu, galera! E Jesus me respondeu, porque eu escolho as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Porque eu escolho aqueles que não são, porque eu escolho as coisas fracas e desprezíveis deste mundo, para aniquilar as fortes. E durante este diálogo com Deus, Ele me deu uma canção nova, e eu vou cantar pra você. Se acomodem no seu lugar, sinta um pouquinho. Não, 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 não Porque me resgatou Porque me trouxe aqui Porque me queres Deus Tanto assim, se contra o céu pequei E contra ti também, minha vida eu destruí Como errei, por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor para mim e para ti esta noite Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto, 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 tanto Filho, vem ser teu Filho, eu quero ser teu Deus Por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor, meu irmão Eu quero te envolver em meus mistérios No manto da minha glória Eu vou desenrolar todo o santo Mudar a tua história Eu vou fazer de ti vaso de honra Eu vou envergonhar os que te zombam Vou te dar vitória Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto E aí galera Estamos aqui, BBPJ21 Cheio todo com salento Como vocês puderam ver na foto Estou aqui com estes dois feras Conduzindo esta molecada Até a final do estadual da A2 Professor Luciano Claves E professor Leandro Guerra Qual é a expectativa de vocês Para os jogos de sábado Que vocês pretendem fazer Para surpreender o Aldaz E quem sabe Conseguir a tão sonhada Acerca A Série A 2022 Primeiro, nós estamos muito felizes Em participar desse momento Com uma competição tão forte Com grandes clubes E o Gonçalense conseguir Chegar às finais Fazer uma final do campeonato Além do acesso A questão de ser campeão estadual Campeão do Rio de Janeiro Porque para nós é muito importante Diante de tudo que a gente fez Nesse Porque o tempo que a gente teve junto aqui As condições difíceis Mas o grupo Permaneceu forte Unido E consequentemente com isso Os jogos foram acontecendo As vitórias vieram E a gente consegue hoje Fazer parte de uma grande final De campeonato Que muitos clubes queriam estar E nós conseguimos aí Levar o nome de São Gonçalo Pro Rio de Janeiro inteiro Até pra fora A expectativa é De fazer um grande jogo Vamos apresentar com certeza O melhor time do campeonato E os números mostram isso E os números mostram isso Mas sabemos da nossa força também Da nossa dedicação Do nosso sacrifício De chegar até aqui E agora é pensar só um no jogo Descansar bem Montar uma estratégia boa Pra que a gente possa chegar lá dentro da casa dele E surpreender da melhor forma Conquistar o resultado positivo Que nos dá A vitória E consequentemente O acesso E o título Da competição Só complementando aí O que o professor Luciano falou Nós temos uma guerra Para enfrentar aí no sábado Às três horas Sabemos das nossas limitações Nós estamos trabalhando Com bastante empenho aí Foco Bastante humildade Vamos enfrentar uma grande equipe Que está motivada Pelo último resultado Nós temos confiança Na estratégia que estamos montando Junto com os nossos jogadores No empenho Na dedicação No dia a dia E vamos tentar aí Botar o nome na história aí Do Gonçalense Tentando fazer de tudo Pra trazer o título Pra essa equipe Pra essa cidade E o grito de guerra De vocês Acabou Ficando Guerra é guerra Guerra é guerra Essa é o grito de guerra nosso Guerra é guerra sempre Muito obrigado Pela participação de vocês Valeu, obrigado